Vamos falar agora sobre o basquete? Boa noite. Temos que falar, saindo do campo, vamos para as quadras, vamos falar sobre o basquete cearense que perdeu mais uma no NBB, na quarta derrota em quatro jogos. Dá uma olhada aí como é que foi. Perdeu para o atual campeão, mas de fato esse início é um início muito ruim do basquete cearense, 7-2 a 60. É em glória essa sequência, estrear contra o Flamengo, um dos grandes favoritos, um time de maior investimento, e três jogos fora de casa, é muito complicado. Talvez o adversário, na teoria, mais fraco fosse o São José, porque foi o São José, Mogi e agora o Paulistano. A derrota com o Paulistano estava na conta, a derrota com o Flamengo também. Agora, é aquela coisa que, mesmo que você saiba que, sem nenhum derrotas normais, joga uma responsabilidade absurda para os jogos de volta. Acho que depois agora ele vai pegar o Franca aqui no dia 30. Depois pega a Bauru. E aí precisando vencer esses partidos para se recuperar na competição. Esse jogo foi até mais equilibrado do que se imaginava. Como no jogo anterior contra a Mogi, levou o jogo para a prorrogação. Exato. É aquela coisa. Vai perdendo, vai acumulando derrotas, é complicado. Agora, claro, fazendo um comparativo, e aí é meio que esdrúxulo, mas é um parâmetro que a gente tem, apenas um comparativo mesmo, apenas uma ilustração. Os Lakers não venceram ainda na NBA. O que eu estou falando? Estou falando que os Lakers, assim como o Basquete Cearense, passaram por uma grande reformulação. É só isso, não tem nenhum outro tipo de comparação. Os Lakers ainda não venceram na NBA. Agora, falando a favor do Basquete Cearense, são mais vagas para a disputa, para chegar aos playoffs. Na NBA, a conferência até chega a ter 16 times para classificar em 8. Tem que classificar uma média menor de participantes para o Chave para conseguir uma vaga nos playoffs. É só para também não deixar a bola cair demais. É um projeto todo novo, técnico novo. Tudo é novo no Basquete Cearense. Tem que dar tempo ao tempo mesmo, que a gente espera que essa recuperação seja o mais de breve possível. Até a Vale!